A paz do Senhor, boa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para mudar a sua história. Você sabia que Deus está com a mão estingida para você? Você sabia que Deus ouve a tua oração? Vamos ler Isaías 59, versículo 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa te ouvir. É isso mesmo. A mão do Senhor está em teu favor. O ouvido de Deus está inclinado para ouvir a tua oração. Então agarra a mão do Senhor e se levanta. Levanta do pó, levanta aí dos escombros dessa vida. Deus quer te fazer assentar na mesa com os príncipes dessa terra. Levanta. Se o problema é ajuda, a mão de Deus é para te ajudar. Se o problema é você falar que está só, não, Deus está te ouvindo. E se Ele te ouve, é porque Ele está contigo. Então não tem motivo para continuar no chão. Não tem motivo para se entregar ao problema. Não tem motivo para se jogar em cima de uma cama num quarto escuro. Ei, Jesus te ama. Ei, para com isso. Tem um colorido lá fora, tem um mundo todo. O sol brilha todos os dias por amor a você. Para com isso. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te levantar. Deus quer mudar tudo isso. É só você segurar na mão do Senhor. Que está estendida a seu favor. Foi por amor que Deus deu o seu único filho para te ver sorrindo. Para você não sofrer. Então pega essa mão e se levanta. Levanta agora. Isso. Eu quero orar por você. E depois dessa oração, decida continuar. Pai, em nome de Jesus. Visita agora, Senhor. Essa pessoa. Eu repreendo agora todo o mal, toda a tristeza, toda a dor, todo o desânimo. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a maldição. Toda a palavra contra essa vida. Em nome de Jesus. Seja quebrado agora toda a depressão, toda a doença, toda a tristeza, todo o desânimo. Eu ordeno em nome de Jesus. Sai dessa vida agora. Eu repreendo esse mal. Eu repreendo essa tristeza. Em nome de Jesus Cristo. Chaia. Para nunca mais voltar. Respira fundo. Amém. Seja livre agora. Encontre razão para viver. Você é a razão do amor de Deus. Você é essa razão para continuar a viver. Você pode. Deus quer. E Ele te ajuda. Então levanta agora. Sai para fora. E olha o sol brilhando. Olha as estrelas do céu. Olha tudo isso. De dia você vê o sol. À noite você vê as estrelas. Deus te deu o dia e a noite para você viver. Para desfrutar com paz e alegria. Não. Não se jogue mais. Você tem motivo para viver. Por quê? Porque Deus te ama. E você é capaz de fazer melhor. Prova para si mesmo que você pode. Levanta dessa cama. E vamos. Agora você tem força para continuar. Amém. Deus abençoe a tua vida. Livre de todo o mal. E guarde. Amém. Amém. Amém.